Na última terça-feira, dia 12 de maio, foi registrado um feminicídio aqui em Alto Taquari. O crime ocorreu na rua Félix Sousa Pina, no centro da cidade. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Alto Taquari, que atendeu a ocorrência, eles foram acionados por vizinhos que escutaram a briga de um casal. Quando a Polícia Militar chegou no local, na residência, encontrou o rapaz que cometeu o crime, Francisco Ramos do Reis, vulgo Chicó, 31 anos de idade. Ele estava dentro da casa com uma filha de seis meses no colo. A sua esposa estava deitada no sofá, já agonizando. Ela, segundo informações da Polícia Militar, recebeu um golpe de facão na parte de trás da cabeça. Imediatamente, a polícia acionou a ambulância do Hospital Municipal de Alto Taquari, onde a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para Rondonópolis. Raimundo foi preso na hora. A sua filha de seis meses foi encaminhada para o abrigo municipal da Prefeitura Municipal de Alto Taquari. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 14 de maio, a vítima acabou falecendo no Hospital Municipal de Rondonópolis. Imediatamente, o Raimundo foi transferido para a cadeia pública de Alto Garças, onde agora vai responder pelo crime de feminicídio. Rodrigo, policial civil de Alto Taquari, nos contou que ele já tem várias passagens pela polícia.